Chegando com mais um vídeo do Pericão da Massa, hoje fazendo a estreia no futebol italiano pela Inter de Milão. A gente tentou jogar no Milan, tentou levantar o Rossoneiro, conquistar a Champions e a Europa League, mas eles recusaram a nossa oferta pra jogar lá, mano. Assim como o Bayern Leverkusen, que é o clube que o Pereba mais fez gols na carreira e foi ídolo durante três temporadas. Vira a página, vamos pra Inter, vamos tentar conquistar tudo, porque depois daqui, meu irmão, é de volta pro Brasil e encerrar essa carreira. Mas não sabemos quanto tempo ainda vamos jogar. Vai que ele joga cinco temporadas na Inter, seria espetacular. Ah, só um detalhe, mano, que assim como no Barcelona, a gente conseguiu fazer mais gols do que jogos disputados. Simplesmente espetacular as duas últimas temporadas do Perebinha. E o Perecão, de fora aí da estreia da Champions League, ficou no banco, o time empatou com aquele time ruim por um a um, cara. Sei não, hein? A gente vai passar trabalho na Inter. Primeira partida é a terceira rodada do campeonato italiano enfrentando a Lazio. Na Itália, todo mundo tá ligado, tem grandes clubes e você não mosca. Já detona no like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, vire membro do canal e entre para o grupo secreto do WhatsApp. E vamos lá, Perecão, mano, não sei a numeração dele, a janela já fechou, não dá pra gente escolher. Só na próxima janela. E pra você que curte demais futebol real, assim como eu, baixe agora o OneFootball, totalmente de graça para Android e iOS. E fique por dentro assistindo todos os melhores momentos do campeonato brasileiro. E pra quem não é bobo, cara, assista ao vivo e de graça a Bundesliga também. E ainda por cima você vai saber tudo o que tá rolando na Champions, na Libertadores, todos os campeonatos, mundo afora, não dá mole. Baixe agora que é no primeiro link e é de graça, velho. Autores do árbitro tem, bola rolando, Perecão da Massa, o brabo. Camisa 17 deram pra ele, daqui a pouco a gente pede a 10, mano. Vamos brigar no alto, já ganha de cabeça. A gente tem no time aí o Vidal, mas no ataque só tá o Pereba e o Lautaro. Bola pra ele cruzar, não deu. Vamos dar só uma conferida aqui no nosso time que a gente não viu na escalação. Tem Lautaro do lado esquerdo, o Pereba do direito e o meio campo com 5 jogadores. O time joga com 3 zagueiros e o nosso goleiro Stankovic, 78. Perebinha dominando e esticando ela lá no Lautaro. Pede a bola do Argentina e ele bate pro gol goleirão, cede escanteio. Vai vir bola na área, hein? Vamos ver qual é a do Pereba, veio rasante. O zagueirão no primeiro pau faz o corte. Pereba pede na sequência. Vamos tentar achar o espaço pro chute. Marcação tá ali, ele tenta, retoma. Opa, pegaram o Perebinha, carrinho por trás e vai pintar o cartão. Cartão amarelo, poderia ser um vermelhão ali, ficaria de boa. Olha só a entrada pra cima, mano. Quebra o Pereba na estreia, mano. Por enquanto tá difícil pro Pereba, agora recebe um passe. Vamos encarar, limpou, bateu. Ah, era pra tocar, véi. Vidal tomou o cartão amarelo, o segundo tempo tá rolando. Tem falta perigosa pra Lázio. Aí o Pereba pega, vamos de contra-ataque, bebê. Lautaro e Perebinha. Vai, Lautaro. Corre, cara, corre. Toma essa na frente, boa. A bola, o 23 já tá pedindo no meio. É o contra-ataque letal. Bola pra ele, é só pintar no gol, moleque. É gol da Inter de Milão. Vai, Barella. Camisa 23. Que contra-ataque ali, puxado pelo Pereba, hein, mano. Acionamos o Lautaro. Ele deu o tapa aí, o camisa 23. Recebeu livre. Vamos lá, Pereba. Domine, toca, irmão. Vem na passada, pediu a frente. Dominou já pra bater, sem ângulo, golaço. Gol da Inter de Milão. Olha o pancadão do pericão na Itália pela primeira vez. Todo mundo dançando. Começando aí com o pé direito. Com gol, velho. Jogando com a perna esquerda nesse chute. Alásio veio pra descontar, ficou na boa. Deu, mano. Deu uma fomidade no Pedro, que era só rolar pro meio. O cara tava livre pra finalizar. Mais Inter. Lautaro e Pereba. Pereba, Lautaro. Lautaro, Pereba. Pereba, gol. 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 Da Inter de Milão. Pericão. O malvadão mete o segundo. Tá bom, hein, mano? Será que a gente vai ter a melhor temporada da carreira jogando no futebol italiano? Começando muito bem, cara. Primeiro tempo não rendemos, mas no segundo já começa a aparecer um entrosamento com Lautaro. Seria essa a nova dupla sensação do futebol mundial. Pereba e Lautaro. Pereba brigou, ficou com a posse. Olha aí, mais um ataque bebê. Mais um pra gente ganhar. Bola no Pereba, linha de fundo. Chegou, cruzou. Nossa, tentei a caneta. Briga ali, ganhou. Na bola, na bola, na boa. Valeu a raça do Pereba, mas não tinha ninguém na sobra, moleque. Fim de papo 3x02 do Pericão. O melhor em campo é daquele pique, mano. Bora pro próximo jogo aí na Itália. No momento a gente acaba de assumir a liderança aí com 7 pontos, 2 vitórias e 1 empate. Pessoal tá rachando aqui no estádio Orione. O Dinesi versus Inter. Agora jogando de branco. Bola tá rolando. E vamos pressionar. Vamos lá. Vamos. Quase, quase, quase. Vai, mano. A gente toma essa bola. Sai na cara do goleiro. Aí o Pericão. Pediu, recebeu. Vai tocando na frente. Eita. Tá na moral. Vidal cruzou. Pereba na cabeça do Lautaro. Tinha uma na frente. O Pereba ganha de novo. E não é o Lautaro, mano. Tem o camisa 21 ali na frente. É o Pereba e o Salcedo no ataque hoje, hein, mano. Vamos ver se a gente faz um Salcedo, então. Então, Péricão. Já acionado na linha de fundo. Segurou. Vem no breque. Vem na manha. Vem, 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 cara. Vem, cara. Tá com medo. Ele não vem. Ele tá com medo do Perebinha. Ele vai pra lá. Ele vem pra cá. Rolou na entrada da área. Chute em cima do Musso. Lateral Inter cobrado. Pereba livre no meio. Bola veio. Do jeitinho. Aí já fez a finta tirando da marcação. Abriu o jogo. Vai, cara. Demorou. Enfiada de bola. Posição legal do Pericão. Vamos achar espaço ali pra chutar. Ele vem pra lá. O zagueiro também acompanha. Agora sim. Deu bom. Salcedo passa na bola. Uma nova formação. Pereba que é sempre acostumado a jogar com times. Jogando com três atacantes. Dessa vez são dois. São dois. E tá dando bom. Foi com o Lautaro no primeiro. Agora com o Salcedo. Tem tabelinha. O Salcedo devolveu. Pereba bate na marcação. O goleirão vai tentar pegar. E pegou, velho. E pegou essa bola. De primeira. Aí sim. Aí sim. Pereba chegou pra chutar. A marcação veio de lá. Ele limpa pra finalizar. Vai bater. Deu o tapa aqui. Bola. Foi essa na trave. Olha o rebote. Marcação vem. A defesa da Udinese. Afasta. Tem bola. Recebeu o Pereba. Início do segundo tempo. Spalma. O goleiro. Quase deu bom, mano. Lautaro Martínez entrou no lugar do Salcedo, hein. Olha a dupla. Pereba e Lautaro. Aí o Perecão recebe na linha de fundo. Vai chegar pro cruzamento. Deu um breque. Olhou na boa. Cruzou. Ele não chega. O Zagreiro tira. Acabou o jogo, mano. 0 a 0. A gente pressionou. Martelou. Martelou. Mas não saiu o gol. E os caras saíram no tapa ali no finalzinho. Que isso, rapá. Calma os nervos. E agora presta atenção no que temos, cara. Olha o que temos. É. É clássico, mano. É Inter versus Milan. O estádio inteiro espera uma vitória. Vamos destruir o Rossoneiro. Mesmo usando as camisas aí do Corinthians no fundo. Tá tudo normal. Segue o fluxo. Vai rolar a bola. O estádio tá naquela atmosfera de um dos maiores clássicos do mundo. A Inter tá jogando em casa. O mando é nosso. A maior parte da torcida é nossa. Então vamos tentar esmagar o Milan. Ainda mais que eles recusaram o Pereba, né? A gente tentou jogar no Milan antes de vir pra Inter. Ele já pede bola na frente. Já vem correndo. Marcação tá ali. Linha de fundo. Cruzamento. Tentou de Peixinho. 49. É o nosso companheiro do ataque hoje. É o Satriano. 49. O companheiro do Pericão. Aí tem bola. É só mandar pra trás. Mandou. Domina. Vem pro chute. Limpou. Que isso! Pereba! Gol! Do time maço da Inter de Milão. É gol no clássico. É gol pra já começar a se consagrar. Ter o carinho da torcida. E quem sabe um dia se tornar ídolo da Inter de Milão. Assim como a gente é do Bayern Leverkusen. Tem contra-ataque aí. Bola pro Satriano. Ele tentou. Ele ganhou. Rolou pro Pereba. Vai pintar o segundo. Toma! Gol! Do time maço da Inter de Milão. Chama no pancadão do Pericão. Vai lá, Vidal. Vai todo mundo. Só nada. Assim o Satriano. Que deu assistência. 49. É um outro grande companheiro aí pro ataque. Nessa nova busca do Pereba, né? Raríssimos momentos da carreira que ele jogou com dois atacantes ao invés do trio ofensivo. Aí o Milan chegou. Olha a defesaça no rebote. Bateu em cima da marcação. O Milan chegou com pressão. Mas aí a gente pode roubar essa bola e partir no contra-ataque. E tem bola lançada pro Satriano. Devolveu no Pereba. Pereba e Satriano. Agora ele errou. A gente completa. Ainda tá de boa. Lança. Estica. Vem que vem quicando. Mexendo o ombrinho. Rola aqui pro Pereba. Ele tentou na área. A defesa corta de boa. E sai errado, hein? Mais uma. Satriano, Pereba. Pereba, Satriano. Devolve pro pai. Na área é só fazer e sai pro abraço. O Redswick! Gol! Caí, ter de Milan. Perebinha de novo. Três. Três dele. Só no primeiro tempo preparado pra fazer história. A gente já tá pegando o carinho da torcida. Rettwick no principal clássico do time, mano. Cabe mais, hein? O Milan tá desesperado. A gente tá vingando. Não quiseram o Pereba no time. Agora toma um atrás do outro. É sacola. É sacolada. Vem mais um. Bate na marcação. E vem mais um. Agora é no segundo tempo. O Perebinha aqui. Bola pro Satriano. Brigou com o zagueiro. Recebe. Vamos lá, time. Em busca do quarto. A gente quer fazer uma história. Olha o Pereba preparando o canudo. Volta no meio. Manda com o pai. Aí, Perebinha. Vamos, vamos, Pereba. Vamos, Pereba. Recebe o Pereba. Ui, deixou no chão. Já deu o tapa ali. Vem no esquenta. Só lança o pai. Só lança o pai. A bola não vem. Mas deu bom, hein? Satriano. Vai, Satriano. Retoma. Toca no Pereba. Desarmado, mano. Acabou. 3 a 0 pra cima do Milan. Um time só cadenciou na segunda etapa. E olha o homem aí, hein? Primeiro hat-trick com a camisa da Inter de Milão. Leva essa bola linda do campeonato italiano pra casa. E bota medo nos adversários. Com essa vitória aí na quinta rodada, voltamos a assumir a liderança. Empatados aí com a Roma. Porém, com dois gols de saldo a mais. Agora temos Liga dos Campeões contra o Red Bull Leipzig. É a estreia do Perebinha aí com a camisa da Inter. Mas tudo isso no próximo episódio. Tamo junto. E até a próxima.